Olá pessoal, eu sou o Silvio do canal Santos Produções e no vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como formatar o seu pendrive ou o seu HD ou o seu cartão de memória pelo CMD, a formatação de fábrica. Então assista o vídeo inteiro para não perder o passo a passo. Valeu! Antes de começar o tutorial, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado e também comenta o que você achar do tutorial, beleza? Então pessoal, aqui eu estou utilizando o pendrive, beleza? Um pendrive de 4GB, eu vou mostrar aqui para vocês, como vocês podem ver, 4GB, só que aqui ele marca 3.72GB livres e ele já está formatado, beleza? Mas para me deixar mais completo para vocês, eu vou escolher um arquivo meu aqui eu vou escolher, deixa eu ver, documentos, pode ser documentos, copiar não liguei para a bagunça que está aqui meus downloads, aqui vamos no pendrive e colar já copiei, agora vamos colar, espero que não seja muita coisa aí tem 3GB, nossa! Para você ver, em documentos tem 3GB, galera pronto, eu vou cancelar aqui, vai ficar alguns arquivos aqui, como vocês podem ver, deixa eu ver quanto vai ficar ficou 35MB, beleza? Tem 35MB usado no pendrive E aqui pessoal, eu vou deixar essa lista aqui, os comandos são esses para formatar, beleza? E vamos seguir esses comandos, então eu vou deixar na descrição aí, beleza? Para vocês, caso quiser escrever, mas assiste o vídeo inteiro para não perder a parte parte, beleza? Então aqui pessoal, vocês vão aqui em cima, em pesquisar, se você estiver no Windows, você vai aqui embaixo, no inicial e vai na pesquisa Aqui eu vou na pesquisa e vou digitar aqui CMD, como vocês podem ver, aparecer aqui a prompt, prompt de comando Abrir ele aqui e aqui pessoal, vamos seguir o passo a passo que eu falei para vocês Aqui vocês vão digitar isso aqui, ó, diskpart Aqui eu só vou colar, ele não cola, então vamos ter que digitar mesmo Vamos lá, diskpart Pode ser minúsculo mesmo Diskpart, aqui ele vai aparecer para abrir o diskpart Apertei sim Aqui pessoal, vocês vão Colocar listdisk Que é a lista do disco, né? Listdisk E aqui vai aparecer, ó, disco 1 Que é o HD, que tem 465GB Que é uma HD de 500, mas ele não conta O total de 500 Com o pendrive, aqui vai aparecer o disco 1, que é o pendrive Que é 380, 380, 319 MB Aqui vocês vão colocar, ó lá, select, ó lá, select, select disk 1 Aqui vai selecionar o disco que você quer fazer a formatação de fábrica, beleza? Aqui vocês vão apertar Enter Aqui, ó, disco 1 foi selecionado Aqui vocês vão colocar, ó, clean, que aqui ele vai apagar Espera, ó lá, o diskpart está limpando o disco Pronto, aqui já limpou E aqui vocês vão apertar Create Olha lá, Create Calma aí Create, Partition Primary Aqui ele vai aparecer, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês também Primary Estou mostrando para vocês aqui para não fazer nada errado Aqui, ó, o diskpart criou um... Criou com êxito a participação específica Aqui vocês vão apertar em Ative Escrever Ative Pronto Ele já marcou E já está ativado Aqui vocês vão em Format Aqui, ó, Format Espaço F S Vai colocar como o nome está ali nos comandos Que eu falei para você, né? Faz isso que vai dar super certo Part 32 junta Agora Kid É ok Pronto Agora você espera completar os 100% Como vocês podem ver Aqui, ó, 0% concluído Aqui, 100% concluído Aqui que aparece um pouco errado Mas é assim mesmo Aqui vocês vão colocar Assign Olha lá Assign, né? Olha lá Pronto Ele vai abrir aqui Que é o prender que a gente está formatando Que já formatou E vocês agora vão colocar Act Act Pronto Ele já saiu aqui da partição E como vocês podem ver O seu Prendaive Ou o seu disco Que você vai formatar Ele já está sem nada E a formatação de fábrica Que vai poder Tipo, se eu estiver Corrompido Ele tem como restaurar A formatação de fábrica Então é só fazer isso Que vai dar super certo Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo postado E sigam a gente nas suas sociais Eu vou indo nessa E tchau E se inscreva no canal